Papai do céu, né? Cadê o papai do céu? Cadê o papai do céu? Porque lá é a mamãe do céu Mamãe do céu, vamos Um beijo Outro beijo, dá um beijo Mamãe do céu, né? Esse aqui é o papai do céu Vamos dar um beijo, papai do céu? Ai, que lindo Que lindo, papai do céu